Te amo meu valoroso Pai. Meu Pai, para mim, não me importa se carregas no embornal de tua vida um diploma de formatura ou se foste muito ou pouco a uma escola, tu sempre serás o meu Mestre. Também não me importa, meu Pai, se vestes ou não uma armadura de soldado ou se carregas na mão um escudo e na cintura uma espada ou se montas o melhor cavalo de um exército, tu sempre serás o meu Herói. Tu és, meu Pai, o espelho que em mim reflete o lado honesto da vida, o brilho da sinceridade e as qualidades de um homem que ao enfrentar os maiores desafios e dificuldades lhe impostos pelas pelejas, buscou incessantemente as fórmulas da superação, usando os ingredientes da fé e da esperança, retirando sabiamente da mente e do coração todos os compostos do desânimo e do pessimismo. Nos rabiscos dos teus sonhos desenhei os meus, pelos caminhos que passaste, retirando grandes pedras para poder continuar a tua jornada também passei, e se hoje ao longo da estrada da vida me sinto alguém de real valor, foi porque segui os teus passos e dei ouvidos à tua voz. Meu Pai, já te vi sofrer, já te vi cansado e afrouxado, já vi teu semblante descaído, porém, no auge da árdua batalha, nunca vi baixares a guarda e nunca dizeres que irias desistir. O que quero para mim é o mesmo que tens em ti, um espírito voluntarioso, um saber olhar para a vida, disposto a constantemente buscar novos horizontes, nunca encontrando-os em lugares longes e improváveis, mas dentro de ti próprio, onde está a Madre geradora de tuas tantas vitórias e conquistas. Te agradeço, meu Pai, porque me ensinaste que ser vale muito mais do que ter, por isso, se quero ter que seja uma família abençoada e iluminada por Deus e pessoas boas e leais ao meu lado, procurando jamais deixar de ser o fruto da semente que semeaste dentro de mim, ou seja, uma pessoa do bem, fazendo o bem, não olhando a quem e vivendo a vida sem prejudicar a ninguém. Te amo, meu valoroso Pai, e te agradeço muito, mas muito mesmo, pois eu nada seria e nada teria se teus conselhos, exemplos e ensinamentos não moldassem em mim o caráter que hoje me faz olhar para as infinitas alturas dos céus e dizer, Sou um digno vencedor. Amém. 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 Amém.